Eu gostaria de saber como o coronavírus infecta. Então, assim, o Caio perguntou, né, um abraço para você, ele perguntou como é que o coronavírus infecta. É o coronavírus, né, como o nome já diz, ele é um vírus e ele, através do contágio que se dá via contato, gotículas de saliva, né, ele vai entrar no nosso corpo. Aí você, com a mão contaminada, você tocar o olho, tocar o nariz, tocar a boca, né, ele vai conseguir entrar no nosso corpo. E aí ele vai procurar o que vai encontrar, que ele tem receptores, né, espírculos, ele vai no olho da célula, né, que são unidades que existem, que são formadas no nosso corpo. E ele vai entrar nessas células. Quando ele entra nessas células, ele passa a comandar essa célula. E aí ele começa a se reproduzir ali dentro e fazer com que a célula produza mais vírus. E a partir desse momento, quanto mais vírus for produzido, né, mais sintomas, mais problemas o organismo vai ter. Então, é basicamente dessa forma que uma pessoa é infectada, né. Eu queria saber qual é a cor do coronavírus e se ele é peludo ou não é, se ele tem algumas coisas diferentes ou não. Oi, Lari, tudo bom? Então, o vírus, ele parece, né, você olha pra ele, os desenhos que a gente vê na televisão, quando parece toda hora, na internet, ele realmente parece ser peludo, né. Eu não sei se seu papai e sua mamãe vai lembrar de um brinquedo, que eu pelo menos brincava quando eu era criança, chamado Fluffy. Que ele parecia um vírus, né, e realmente parecia que era peludo. Então, o vírus realmente parece que é peludo. Mas o nome daquilo, você vê que parece com pelo, o nome técnico, né, científico daquilo é espícula, né. E o vírus usa essa espícula, né, essas coisinhas parecidas com pelo, ele usa aquilo pra reconhecer o ambiente. Ele usa pra saber se ele, pra encontrar a célula, né, que ele tá procurando, né. Então, ele usa aquilo ali pra infectar. Então, aparece um pelo, mas não é pelo. Quanto à cor do vírus, quando a gente olha ele no microscópio, aí a gente fala de um microscópio que amplia muitas e muitas e muitas vezes. É muito mais potente do que esses microscópios comuns que a gente tem na escola, às vezes. Não sei se todos vocês tiveram oportunidade de ver um microscópio comum. Mas aí tem os microscópios eletrônicos. É um microscópio muito mais potente. Ele aumenta muito mais. Você consegue enxergar coisas muito menores. E aí, o que que acontece? Você vai conseguir enxergá-lo. Só que você vai enxergar ele numa cor preta. Ele não vai ser colorido igual a gente vê na televisão. Porque na televisão, eles pintam pra deixar melhor da gente ver e diferenciar as coisas, né. Então, ele realmente não tem cor, digamos assim. Seria um microscópio eletrônico por uma cor preta. Eu só consigo ver coronavírus no microscópio? Oi, Laura. Tudo bom? É, só consegue ver realmente no microscópio. Aí, como eu disse, a gente só consegue vê-lo no microscópio especial. Digamos assim, que a gente chama ele de microscópio eletrônico. Até pouco tempo atrás, quando eu estava na graduação, por exemplo, existia menos de 10 microscópios desses no Brasil. Hoje em dia, tem vários. Quase todas as universidades, eu acho que tem esse microscópio. Ele é bastante potente. Então, é possível pesquisar e estudar esse vírus também a partir desse microscópio. Então, ele é uma ferramenta muito importante pra que se consiga entender como é e como esse coronavírus funciona. Quais sintomas do coronavírus? Boa, Gabriel. Tudo bom? A gente acaba vendo muito nas matérias que tem no jornal, na televisão. Aparece muito, mas não necessariamente a gente vai ter todos esses sintomas. Então, assim, você tem uma dor de cabeça forte, tem febre, tem dor no corpo, pode ter coriza. E o mais característico, mas é principalmente quando a pessoa está bem doentinha, é quando ela começa a sentir falta de ar. Mas, como eu disse, nem todo mundo vai ter esses sintomas, vai ter essas complicações. Por exemplo, a falta de ar é geralmente quando já está em um estágio um pouco mais avançado. E aí, sim, a pessoa tem falta de ar. Quando a gente corre muito, a gente não fica com falta de ar, assim, querendo respirar forte. Então, é basicamente essa sensação que você vai ter se você estiver com o coronavírus. Eu quero saber como que o vírus foi existir. Por quê? Por que criaram ele? Na verdade, existe um consenso, quase, todo mundo conversando, todo mundo acreditando que seja isso, é que ele tenha vindo de alguns animais. Aí tem morcego, camelo. A partir de uma coisa que a gente chama de pressão ou seleção natural, esse vírus, ele estava circulando no meio de alguns tipos de animais e a convivência do homem com esses animais fez com que esse vírus sofresse, modificasse, para ficar mais fácil, modificasse um pouquinho para poder conseguir infectar o ser humano. E aí ele saiu de alguns tipos de determinados mamíferos para poder conseguir infectar a gente. Isso acontece, isso é normal, acontece no ambiente o tempo inteiro e vem acontecer agora com o coronavírus. Então, basicamente, é isso a forma como ele surgiu. O coronavírus é perigoso? É, o coronavírus é perigoso. É por isso que existe um órgão que monitora a saúde no mundo inteiro, chamado de Organização Mundial de Saúde. E aí você vai ver várias vezes falar esse nome na televisão, que é chamada OMS. A OMS, ela dispara os alertas, dizendo, olha, tem alguma coisa errada acontecendo no mundo, vamos tomar cuidado e tal. Então, ela disparou esse alerta, dizendo que existia um vírus que estava circulando em outro país, aí o país não é a China, dizendo que esse vírus poderia se espalhar pelo mundo inteiro, e em que ele era perigoso. Então, por isso que a gente tem que tomar determinadas precauções, porque ele é um vírus que tem a condição de deixar a gente muito doente. Então, a gente tem que ter alguns tipos de cuidados, que a gente vai falar posteriormente, acredito, para que a gente não fique doente com esse vírus. Eu queria saber por que o coronavírus está matando pessoas. Então, o coronavírus, se a pessoa ficou doente por causa do coronavírus, é bom que a gente fique claro que não é porque a pessoa pegou o coronavírus que ela vai ficar doente e que vai morrer. Não é bem assim. Vai ter algumas pessoas que vão desenvolver. O que quer desenvolver? Vai ficar doente. Vai ter problema de respiração, vai ter dor de cabeça, vai ter febre. Mas vão ter outros que não vão ter. O que a gente precisa fazer é todo mundo seguir as orientações, que a gente vai falar daqui a pouco, para que não fique todo mundo doente ao mesmo tempo. O coronavírus afeta mais os ossos e as crianças. Então, para ajudar a responder a pergunta do Hugo, eu gosto de fazer uma comparação com coisas que eles tenham também contato. Imagina o Hugo, que você tenha duas bicicletas. E uma bicicleta é bem antiga, que você ganhou, estava aí na sua comunidade, você ganhou ela e você tem uma outra bicicleta novinha. Então, qual que você acha que vai precisar de um cuidado maior, para que ela não quebre, ou precise de manutenção, que a gente aperte uns parafusinhos aqui, uns parafusinhos ali. Obviamente que, se você pudesse responder agora, eu acho que você responderia que a que vai precisar de mais cuidado é a bicicleta mais velhinha. E assim é a mesma coisa com relação às crianças e os idosos. Por quê? Porque o idoso, o organismo dele é mais frágil, ele já viveu bastante, ele já não responde da mesma forma como uma criança. A criança é como se fosse a bicicleta nova, ela está novinha, o sistema dela para responder o vírus, para cuidar, para combater o vírus, é muito mais rápido, é muito melhor, funciona muito melhor. Então, nós temos que ter um cuidado maior com os nossos idosos, para cuidar deles, para proteger-os, e seguir todas as orientações, que é de ficar em casa, ter menos contato com eles, ajudá-los, levar as coisas, se eles precisarem de sair de casa, vai uma pessoa mais jovem para poder comprar as coisas, os mantimentos, as coisas que precisa levar para eles, porque eles estão mais propícios de ficarem doentes por causa do vírus, do que a gente. Isso não quer dizer, é bom lembrar, ou que isso não quer dizer que uma criança não vai ficar doente. Ela pode ficar doente, sim, só que é mais fácil um idoso ficar doente. Então, as crianças também têm que se prevenir da mesma forma, porque também é perigoso para todos nós. Aqui, os idosos, eles são mais suscetíveis a ficar, a ter complicações, a ficar mais doente ainda, né? É isso. A possibilidade de uma criança ter coronavírus. Ô, Jean, e o papai e a mamãe também, às vezes, tem que ter ideia disso, que as crianças não estão imunes. A probabilidade da criança ter coronavírus é a mesma do idoso, é a mesma de qualquer pessoa. O que vai acontecer é que os sintomas podem ser diferentes, mas isso não quer dizer que ela vai, que ela vai, não vai desenvolver de maneira nenhuma, não vai ficar doente de maneira nenhuma. Tem que ter os mesmos cuidados. Ela pode sim ficar doente, pode ficar muito doente, inclusive, e por isso tem que ter os cuidados, né? Então, não acha que porque, aí eu estava comparando da bicicleta, né? Não acha que essa bicicleta é novinha, que ela vai resistir a todos, né? Por exemplo, a gripe, o mais jovem responde também muito mais rápido a gripe. Se a gente fosse falar de gripe. Mas ela deixa de ficar gripada? Não, ela fica gripada também. Então, é algo, é algo parecido, né? Não é que é igual, é parecido. Então, no caso do coronavírus, a criança também vai ficar doente. Pode ficar doente, pode ter complicações sérias, ficar com falta de ar, a mesma coisa. É menos comum do que um idoso, mas pode. Por que o coelhinho da Páscoa não consegue ter coronavírus? Por quê? A Alice tem umas tiradas dessas, realmente. Ela pergunta umas coisas, assim, que é muito gostoso, né? De tentar responder, né? E é muito lucro. Mas eu já pensei bastante nessa resposta aí pra ela, né? E pra todas as crianças, de que o coelhinho da Páscoa, ele, ele não tem estudo ainda, né? Pra saber se o coelhinho da Páscoa em si, e todos os outros coelhos, eles pegam a doença, né? Desenvolve a doença, ou se ele, ou ele pode se infectar e não desenvolver a doença. Mas eu acredito, Glória, que o coelhinho da Páscoa, ele é muito rápido, né? Ele vem na nossa casa rapidinho, deixa os ovos, e logo, logo já vai pra casa de outra pessoa. Eu acho que ele não pega, sabe? Eu acho que ele é imune. O coelhinho da Páscoa. Quanto tempo eu vou ficar nessa quarentena? Então, Helena, a quarentena, ela é bastante importante, né? A gente tem que ficar em casa. pra que outras, pra que a gente não espalhe. Como o vírus, ele é espalhado pelo espirro, pela tosse, né? E pelas gotículas que saem e vão pra outros locais, pra superfícies ou pra mão. Enfim. Então, nós temos que ficar em casa, pra evitar que outras pessoas fiquem doentes. Então, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter médico, não vai ter enfermeira, não vai ter técnico de enfermagem, maqueiro, as pessoas que trabalham com saúde, não vão ser suficientes, todas elas não vão ser suficientes para atender a gente. Então, a gente vai chegar lá no hospital, não tem quem atenda a gente. Então, a gente tem que ficar em casa, pra quê? Pra que o número de pessoas doentes não seja muito grande. não se sabe ao certo, né? Quando que a gente vai poder sair da quarentena. Mas você pode ter certeza que tem muita gente trabalhando nesse exato momento pra que esse tempo seja reduzido o máximo possível. e isso eu quero dizer com relação a quê? Com relação às pesquisas que estão sendo feitas pra descobrir uma cura ou pra descobrir a vacina, né? Com relação às pessoas no hospital que estão trabalhando muito também, né? Então, tá se correndo muito atrás pra que a gente possa, o mais rapidamente possível, poder voltar à nossa vida normal, sair pro parquinho, andar de bicicleta, jogar bola e poder fazer todas essas coisas que a gente gosta bastante. O coronavírus já tem cura? Então, Nicolas, o coronavírus não tem cura. Ainda. Mas ele tem um tratamento, né? Que é o tratamento que se dá no hospital. Então, a pessoa que fica doente, o médico segue um monte de passo a passo que ele tem que fazer pra poder tratar essa pessoa. Então, existe existe um tratamento, um protocolo que a gente chama tecnicamente falando, né? Mas existe um tratamento, mas que ele não é tão eficaz, ou seja, ele não dá tão certo quanto a gente gostaria. A busca por uma cura mesmo, aquela que você tem certeza que você vai tomar, aquele remedinho vai melhorar, esse ainda não existe. então, há uma busca muito grande pra essa cura. E quem faz essa busca, na verdade, né? Quem faz essa busca são os cientistas. São as pessoas que estão lá dentro dos laboratórios, dentro das universidades, né? Os professores das universidades, tem até os institutos federais, das fundações, dos locais onde faz pesquisa. Então, o governo dá um dinheiro e ele faz a pesquisa dele baseado, se querendo resolver o problema. Então, por exemplo, no Brasil, você que mora num local que tem muita floresta, né? a gente começa a procurar nesses locais se existe alguma coisa diferente ou que é usado em outra doença, a gente procura e tenta testar isso contra o vírus. E aí, se der certo, a gente começa a utilizar isso. Obviamente, é claro que isso tem um tempo, né? Demora um pouquinho pra se pra se pesquisar isso. É por isso que a pesquisa, tanto aqui onde a gente mora, quanto no mundo inteiro, ela tem que ser contínua. Ou seja, o que é isso? Continuar tem que ser nós temos que estar pesquisando sempre. Sempre tem que ter lá no laboratório uma pesquisa, tem que estar pesquisando todos os tipos de vírus, tem que estar pesquisando todos os tipos de doença, todos os tipos de planta, porque quanto mais coisa a gente descobre, né? Sobre a gente, sobre as coisas que estão à nossa volta, mais fácil fica pra gente depois descobrir um remédio pra quando a gente tiver um problema desse, né? Eu aposto que todas as crianças que estão assistindo a gente, e os papais e as mamães também, já tomaram vacina antes, já tomaram algum tipo de vacina pra não ficar doente, por algum motivo. Mas, especificamente do coronavírus, ainda não tem, mas eu tenho certeza que em breve vai ter uma vacina. Quem sabe até o final do ano a gente já tem uma vacina já, pra que ninguém mais precise se preocupar com o coronavírus. Tem remédio pra ir com o coronavírus? Existem alguns remédios, mas é que eles não são específicos, né? Ou seja, não é só pro coronavírus, né? Então, assim, não dá pra você ter certeza de que você vai melhorar com aquele remédio. É como eu disse, né? Os médicos estão usando um tipo de remédio, né? Mas ele não é específico, ele não é, não se tem certeza que a pessoa vai melhorar com aquele remédio. Então, assim, se eu fosse responder sim ou não, eu diria que não, não tem um remédio específico para coronavírus. mas como eu disse na pergunta anterior, a busca por esse remédio é uma das coisas hoje em dia que mais se tem buscado no mundo é a cura desse, desse, para esse coronavírus, né? Então, os pesquisadores do mundo inteiro vão correndo atrás disso e existem já muitas coisas já que já foram descobertas, né? Como estrutura, como que é a forma dele, como é que ele entra na pessoa, quantas pessoas ele, uma pessoa que está doente, quantas pessoas ela pode passar ou quantas ela passa normalmente. Então, já existe muitas pesquisas com relação a isso, né? E em breve a gente deve ter alguma alguma notícia muito boa. Quem pode inventar o remédio para o coronavírus? É, o mais esperado, né? É que os cientistas, essas pessoas que a gente estava falando agora, que ficam no laboratório, estudando, passam a vida para estudar. E se espera que essas pessoas, né? Que estão ficando até sem dormir, né? De tanto que estão estudando, eles descobram em breve algo que nos proteja do coronavírus. E já, como eu disse, já tem muitas coisas já aparecendo, já sendo falada e estudada no mundo e que dá um indicativo de que não vai demorar muito, a gente vai ter uma notícia muito boa a respeito de algum remédio ou de alguma vacina, né? Mas enquanto isso não ocorre, a gente tem que tomar todas as medidas. Quando o coronavírus vai acabar? É, na verdade, eu queria ter uma resposta que ele vai acabar amanhã, né? Essa, Maria, que é a resposta que eu queria te dar. Mas o coronavírus, ele não vai acabar nunca, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter um dia uma forma de combater melhor, a gente já está combatendo, mas a gente vai ter uma forma melhor de combater, de enfrentar esse coronavírus. Porque o coronavírus, como eu disse, mas agora há pouco, ele é muito antigo, ele existe há muitos anos, né? Então, bem antes do papai e da mamãe ter nascido, o coronavírus já existia. Então, assim, ele só foi, que a gente chama de termo técnico, né? Científico, ele só foi evoluindo ao longo dos anos a ponto de se tornar o que ele é hoje. Ele modifica, modifica dali, modifica daqui, até encontrar um espacinho para poder infectar a gente. E aí, mas ele não vai sumir. Mas a gente vai conseguir encontrar algo que ninguém mais fica doente, grave, como uma vacina, por exemplo, ao ponto de precisar de ir para o hospital. A gente já toma aquele remedinho e fica, bom, um dia isso vai acontecer. Espero que seja breve. E eu aposto que também está torcendo por isso. Quando o coronavírus vai embora? Quando é que o coronavírus vai embora, né? ele quer que vá embora no sentido do que eu quero sair de casa, eu quero brincar, né? Então, isso deve acontecer ainda, eu acredito que, sei lá, alguma coisa em torno de, ainda esse ano, né? Pode-se dizer assim, mas que a gente vai conseguir um, a gente vai conseguir uma solução, digamos assim, para o coronavírus. Mas ele ir embora, embora, ele não vai, né? Ele vai ficar circulando entre a gente. O que vai acontecer, como eu disse, é que a gente vai ter um remedinho aí para poder conseguir se tratar, tratar o dodói, né? O que porventura vem acontecer ou se a gente ficar doente. Eu peço, assim, que a gente tenha paciência, né? Todos nós, as crianças têm a paciência com os papais, os papais com as crianças. É um momento difícil, né? Para todos nós. Eu também gostaria de estar na pracinha brincando com a minha filha e com os cachorros, jogando com a cima e tal. Mas, a gente tem que nos proteger. Não é brincadeira, realmente. É sério. Tem muita gente que está que está levando, não que levando na brincadeira, mas não está levando tanto a sério como deveria e é algo extremamente grave e tem um certo seu perigo, né? E que a gente, se a gente tomar conta um dos outros, ficando em casa, principalmente, seguindo as recomendações de lavar a mão, usar máscara, não botar a mão nos olhos, não botar a mão na boca, chamar a atenção do pai, da mãe, falar com eles quando eles estiverem fazendo coisa errada. Ele faz isso, né? Papai, você está usando máscara errada, não tem esse tipo. Então, se a gente seguir todas as recomendações, a gente vai sair dessa em breve. e aí,